O Raio era um cara, cara, que você podia até ganhar dele na briga, mas você arruma uma briga pra sempre. E uma curiosidade, tipo, nessa época aí tu já tava Mai Tai, Marco Ruas, Luta Livre, tu nunca teve problema com a galera do Jiu-Jitsu na rua? Sem dizer que eu te juntar, qual é que é o Playboy, qual é que é a Luta Livre? Teve ou não teve? Igual o Marco Ruas, eu sempre tentei me manter neutro nessa história. Tu tinha amigo dos dois lados? É, não era amigo dos dois lados, eu fazia Mai Tai, treinava Luta Livre, mas os caras dos Jiu-Jitsu que me conheciam me respeitavam mesmo, porque eu já fazia o wrestling também, também, quando tu olha ali, entendeu? Tu já tinha um respeitinho também no bairro e tal. É, tu já tinha também um respeito também ali no bairro ali. Então nunca deu confusão com a galera do Jiu-Jitsu querer te juntar ou nunca teve? Teve um ou outro ali, teve um ou outro que... Que tira uma onda. É, se arrependeu, acho que foi por isso que também espalhou outra galera, deixou o cara em paz. Aí claro, rola fama, o cara é. E com o Ryan, era teu amigo? É, era meu amigo também. Pois é, uma vez perguntei se tu nunca teve problema com o fulano, o cara era meu amigo. Não, meu amigo, meu amigo legal. Conheceu como o Ryan? Conheceu depois, depois já fazia Jiu-Jitsu já. Uhum. Fazia Jiu-Jitsu. Mas antes também eu conheci a família dele, antes conheci a mãe. Ah, pode crer. Tu era do bairro ou não? Não, não, eles eram totalmente opostos. Quebrava lá na Barra da Tijuca. Ah. Sua na Sua e Barra da Tijuca não se cruzavam. Até entre os Jiu-Jitsu também não se cruzavam. Ah, é? Tinha... Eu acho que até hoje tem isso aí, Barra da Tijuca. Não, não, não. Hoje em dia não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Fica um xingo o outro na internet aí. Deu um like, não tira like. E deu. Tirou like já é confusão total. Não, nem tem... Ah. Não, essa seria a briga, né? Tirar o like. Não é? Que doideira. Só deixa eu fazer uma pergunta de um parceiro nosso aqui, dos nossos. Só Papos MMA, que é um canal no YouTube que sempre dá uma moral pra nós. E faz uns cortes legais. Ele tá perguntando aqui, ó. Fala, Filipe. O Babalu falou sobre amizade com o Ryan, mas fala pra ele contar mais como conheceu sobre personalidade do Ryan e se houve alguma briga de rua que os dois estavam juntos. Tamo junto. Valeu, só Papos MMA. Como é que eu conheci o Ryan, cara? Não lembro. Não lembro, assim, como é que eu conheci, qual foi o evento que eu conheci o Ryan. Foi num treino. Um treino. Lembrou, lembrou. Chegou de manhã, é. Chegou de manhã. Onde? Lá na Barra Grecia? Grecia e Barra. Chegou lá de manhã, pá, a gente treinou. Dali a gente já se identificou, a gente treinou ali. De manhã, ele veio no treino de luto da gente, dos profissionais. Aí a gente treinou pra caramba. Daí ele mesmo, a gente se conheceu, já fui pra praia com ele, a gente se conheceu. O cara, o cara é... Ah, já fiz uma amizade legal, então. O Ryan é um cara assim, é... É, ele é um cara muito cativante, cara. É um cara muito cativante, assim, sinistro, assim, de... É igual o Renzo, né? Você vai perceber. Sim. O Renzo é um cara, você sentar perto dele, assim, por cinco minutos, ali, você vai... Dá vontade de abraçar ele, que é o meu amigo. O cara é sinistro. O Ryan é uma coisa, então. É uma coisa também, cara. Aí a gente foi pra praia, tarde, conversando. Aí a gente ficou um amigo, tal, trocou ideia, aí pintou a luta dele no Japão. Aí, pô, vem, chega aí no São Paulo, fica aqui comigo aqui, me ajudando a treinar. Aí foi assim. Ah, tá aí, tu chegou aí pra São Paulo e tudo? É, foi pra São Paulo, fui treinando lá alguns... Teve uns... Alguns dias que ele treinou. Depois também, quando ele ficou mais ferrado ali na doença dele ali, também a mãe dele falou, pô, aparece lá, tal, o Ryan tá precisando de... Hum, de ajuda, um amigo... Não, de ajuda, não sei de ajuda, de... Uma companhia. De uma companhia ali, tá. Aí... E tu ia? É, eu ia. Pegava uma hora, eu ia lá. Aí tu teve uma amizade boa com ele, então. E a briguinha de rua, já teve entre... Não teve briga de rua, não, cara, não. Alguma briga, você tava junto, ah, vamos quebrar esse... Não. Não, teve situações, mas não briga, não. Quais situações? Não lembro, não lembro muito bem. Mas não de fechar a mão, vamos lá, lado a lado, não teve. Não, não. É que tem que... Não, ô, 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 imagina na balada... Ninguém faz isso, né, vamos ver, não é assim, não é assim. É, eu tomo a uma e valeu. é o que eu te falo, imagina o Babalu e o Ryan junto na noite quem é que ia querer tirar onda e fazer briga com esses demônios? É, entendeu, não tinha muito isso você saiu junto e era com vocês o negócio. É, nem pensava nem tinha um ou outro desavisado ali. E já tava tapando o pescoço e já era e o que houve? Não, não viaja deixa assim que tá legal. A crise é uma áurea, né eu criei uma áurea ali. Eu criei porra eu fiquei meio evitado então acho que é mais ou menos também isso aí também o Ryan era um cara que você podia até ganhar dele na briga, mas você briga pra sempre, porque as pessoas evitavam, né? É, você vai brigar com um cara, se eu bater no cara hoje em dia, e aí? Aí amanhã, e depois e depois, e depois. E ele ia? É, a mesma coisa também é eu, vai brigar comigo, vai bater, vai bater, e aí? Depois depois eu vou te encontrar um dia você vai ter algum lugar, nesse lugar eu vou estar lá e esse lugar eu vou te pegar. Eu vou apanhar de novo no outro dia eu vou estar lá, eu vou te pegar de novo E assim? Vai ficar fora Quem é que vai ter disposição pra isso? É, mas vai ter que me matar É, né? Que doideira Que louco. Então é uma amizade boa com o Ryan nunca brigaram, não precisaram brigar junto Ele ia ganhar uns tiros, né? Graças a Deus, não Ele ganhou uns tirinhos, né? O cara é essa situação, o cara fica ali, né? O cara brigou com o cara é pra sempre, aí fica incomodado Que nem o Fabrício vingativo Não para, não para Até o final Que doideira Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau